Escritor Biba Rensi lança livro motivacional em meio à pandemia do novo coronavírus. Veja a seguir. Um mantra diário para lidar com todo esse momento difícil seria perfeito, não é mesmo? Pois é, o escritor Rogério Oliveira proporciona essa experiência aos seus leitores. No meio de toda dificuldade, o Biba Rensi se inspirou e passa mensagens de esperança, através do livro Coisas Que Eu Preciso Viver. Eles dizem que a gente abre uma página e lê talvez o conselho para aquele dia. Então o meu propósito era mais ou menos se agarrar algumas coisas que fortalecessem a gente durante os dias. Então eu acredito que esse aqui tem uma força do que a gente está vivendo hoje em dia. Segundo o autor, o livro é como um amigo inseparável, que te livra de frustrações, medos e inseguranças. O Coisas Que Eu Preciso Viver é totalmente otimista mesmo. É para você acordar de manhã e ler aquele texto para caramba. Eu preciso enxergar a vida de uma outra forma. Então ele basicamente reúne as crônicas para a gente recomeçar do melhor jeito. Sim, a vida é cheia de recomeços. E foi exatamente pensando nisso que surgiu a vontade de escrever seu primeiro livro, O Bem Me Quero. Eu lancei O Bem Me Quero, que foi o meu primeiro livro, que foi mais ou menos o que deu a força para eu conseguir lançar o segundo e que me ajudou a seguir o meu propósito. Ele reúne muitos textos meus que deslancharam na internet, contando com alguns textos mais exclusivos. Mas ele fala de fim de relacionamento, sobre recomeço, amor próprio. O Rogério, quando o assunto é escrever, qualquer lugar se torna inspiração. Com mais de 500 mil seguidores no Instagram, o escritor é um sucesso. Já tem planos para escrever a próxima obra, sempre com o mesmo propósito, levar mensagens positivas para pessoas no mundo inteiro. É o que eu sempre falo para todos os meus leitores. Muita coisa que eu escrevo é o que eu preciso me agarrar também. Tem dias que nem todos os dias a gente acorda, sei lá, de bom humor, enxergando a vida de uma outra forma. Então a gente precisa escrever e tentar absorver isso para a gente. Então eu acho que um ajuda o outro. Então esse sentido eu acredito que é para ler, motivar e a gente encarar a realidade de uma outra forma.